O que está havendo lá em cima? A energia em volta do fulbo é impenetrável. O Thor está certo. Vamos cuidar desses caras. Como fazemos isso? Como uma equipe. Eu tenho assuntos a tratar com o Loki. É? Entra na fila. Chega. O Loki vai manter a briga focada em nós e é o que precisamos. Sem ele, essas coisas podem sair do controle. O Stark está lá em cima, mas precisa que nós... E aí? A coisa está bem feia. Eu já vi pior. Desculpe. Não, olha, o pior pode ser útil. Stark, ele voltou. O Banner? Como você disse. Manda ele se esverdear. Vou botar vocês na festa. Eu não sei onde é que ele está vendo festa. Doutor Banner. Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, Capitão. Estou sempre com raiva. Aguenta aí. Tem que vir o resto. Gente... Qual o plano, Capitão? Escuta então. Até fecharmos o portal, a prioridade é contenção. Barton, quero você no telhado de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, cuide do perímetro. Qualquer coisa que se distanciar muito, faça voltar ou destrua. Me dá uma carona? Claro. Melhor se segurar, Legolas. Tor, tem que tentar obstruir o portal. Atrasá-los. Você tem o raio. Queime os desgraçados. Você e eu ficamos no solo. Mantemos a luta aqui. E Hulk... Esmague-os. Não se preocupe. E Hulk... Tchau, tchau.